Jogo bola, vou pra escola, tamo Coca-Cola Se me critica, sabe que eu não vou dar bola Corro na rua, ando de bicicleta Mas tô na bala, tá com marcha na boneca, então Vai, vai, vem, 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 fui Sentou pro UDF, mano, que o moleque é ruim Vai, 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 vem, 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 fui Tu sentou pro TT, porque o moleque é ruim Vai, vai, vem, 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 fui Sentou pro UDF, mano, que o moleque é ruim Vai, vai, vem, 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 fui Tu sentou pro TT, porque o moleque é ruim Atrapada na pista, quero ver se tu aguenta TT, UDF, me limpa, puxeta E lá na minha escola, tô centro da atenção De olho na novinha, peça atenção na lição Vai, 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 vem, 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 fui Sentou pro UDF, mano, que o moleque é ruim Vai, 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 vem, 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 fui Tu sentou pro TT, porque o moleque é ruim Vai, 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 vem, 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 fui Sentou pro UDF, mano, que o moleque é ruim Vai, vai, vem, 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 fui O centro com o dedo porque o moleque é aqui O E-D-A-Q O E-D-A-Q O E-D-A-Q O E-D-A-Q O E-D-A-Q O E-D-A-Q Jogo bola, vou pra escola Tamo Coca-Cola Se me critica, sabe que eu não vou dar bola Corro na rua, ando de bicicleta Mas tô na bala, tá com macha na boneca Então vai, vai, vem, vem, vem e fui Sentou pro UDF, mano, que o moleque é ruim Vai, 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 vem, vem, vem e fui Tu sentou pro TT porque o moleque é ruim Vai, vai, vem, vem, vem e fui Sentou pro UDF, mano, que o moleque é ruim Vai, 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 vem, vem, vem e fui Tu sentou pro TT porque o moleque é ruim Atrapada na pista, quero ver se tu aguenta TT, UDF, menino, vó, puto, se peta E lá na minha escola, tô centro da atenção De olho na novinha, presta atenção na missão Vai, vai, vem, vem, vem e fui Sentou pro UDF, mano, que o moleque é ruim Vai, 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 vem, vem, vem e fui Tu sentou pro TT porque o moleque é ruim Vai, 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 vem, vem, vem e fui Sentou pro UDF, mano, que o moleque é ruim Vai, 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 vem e fui Tu sentou pro TT porque o moleque é ruim Fui até aqui